Vamos agora com a previsão do tempo para este domingo em todo o estado. Acompanhe nos mapas. Neste domingo, uma massa de ar polar atinge o Rio Grande do Sul com fraca intensidade. O dia será marcado por sol na maioria das regiões, com nevoeiro apenas ao amanhecer. Nos vales e em costa da serra, o tempo fica ensolarado com algumas nuvens. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 17 e 27 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 14 e 25 graus. Em Voti, a mínima é de 16 e a máxima é de 26 graus. Em Esteio, as temperaturas ficam entre 16 e 27 graus. Em Pinhal, mínima de 18 e a máxima atinge os 28 graus. Durante esta semana, você acompanhou aqui no Conexão reportagens que nos ajudaram a promover debates no estúdio e trazer informações sobre diferentes pontos de vista. Você conferiu uma reportagem sobre o programa Mais Educação. Também falamos sobre as ações de preservação do Rio dos Sinos. Falamos também sobre o 5º Congresso Internacional da Inovação e outro destaque ficou por conta do panorama atual do setor metal-mecânico. Agora a gente aproveita para relembrar um pouco mais esses temas. Confira. O Conexão começou a semana falando sobre o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, e sobre os fatores que contribuem para que as escolas alcancem bons números. Você viu que entre eles está o programa Mais Educação, do governo federal, que já está presente em todas as escolas municipais de São Leopoldo. Por meio da iniciativa, são desenvolvidas atividades que ajudam a desenvolver diferentes competências. A gente vem sempre trabalhando as temáticas relacionadas com as necessidades de cada espaço educacional. A secretaria acompanha esse movimento que acontece em cada escola. Também favorece, poucos municípios têm professor 40 horas, como nós temos aqui em São Leopoldo, disponível dentro de cada escola para ajudar nessa coordenação do programa e da sua articulação com o currículo escolar. Porque não dá para ser um programa estanque, ele prevê uma educação integral. Portanto, o aluno está na escola por sete horas de trabalho. Então, não é atividades do turno e do contraturno. São atividades que nós queremos que cada vez mais se articulem num currículo escolar qualificado e cada vez mais qualificado. Outro destaque da semana ficou por conta do projeto desenvolvido pela Fundação Evangélica de Novo Hamburgo. A instituição de ensino trabalha a questão ambiental com os alunos que levam o conceito para estudantes de outras escolas da cidade. O tema principal abordado por eles está na conscientização dos cuidados com o Rio dos Sinos. A gente está falando de futuro, né? Quando tu sai para trabalhar a educação e tu não pensar no contexto em que tu vive, onde tem situações que estão tão emergentes, seria uma falha muito grande na parte da educação. Não pensar em aspectos ambientais que acarretam a questão social. Você conferiu também que cerca de 2.400 pessoas passaram pelo 5º Congresso Internacional de Inovação durante os dois dias de evento que ocorreu no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. Nessa edição do Congresso, o público, composto na maioria por empresários e professores, acompanhou discussões sobre o tema economia criativa e sobre como as novas tendências em negócios podem gerar mudanças na indústria. A economia criativa surgiu no mundo há cerca de 15 anos. No Brasil ainda é bastante recente, mas é uma nova abordagem econômica sobre alguns setores que reconhecem que dentro da globalização das mídias digitais, da padronização de bens e serviços, o ativo econômico mais importante hoje passa a ser a criatividade humana. Uma reportagem mostrou o panorama atual do setor metal mecânico aqui na região. O setor busca medidas para se firmar no mercado desde a crise mundial de 2008. E você viu que, de acordo com o Sindicato da Indústria Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo, é importante que os empresários da área pensem no futuro com outro olhar. Há uma expectativa de todo o polo da região, todas as empresas filiadas, associadas ao Sindimental, que realmente nós tenhamos uma base educacional mais forte que permita com que nós tenhamos uma equipe de profissionais e de talentos dentro das organizações que realmente nos ajudem a alavancar os nossos negócios. E chegou a hora de conferir o depoimento de mais uma ex-aluna em comemoração aos 40 anos dos cursos de comunicação da Unicinos. Hoje você vai conhecer Thais Mota, que se formou em Relações Públicas. A produção é da TV Unicinos, em parceria com a Agência Experimental de Comunicação, a Jexcom. A comunicação faz parte da minha vida. Eu trabalho com comunicação desde os 16 anos, quando eu entrei na Unicinos para ser aluna de Relações Públicas e já comecei a estagiar também na área de eventos. Então, como eu trabalho como coordenadora de eventos da Unicinos, a comunicação é fundamental. Hoje eu coordeno uma equipe de oito pessoas que organizam os eventos da universidade e trabalhar com um evento significa ter muita força de vontade, dinamismo. Está sempre bem informada, principalmente conhecendo bastante a cultura da organização. E isso é o papel fundamental para a Unicinos Relações Públicas. Conhecer a cultura, os processos das organizações e transformar tudo isso numa imagem positiva. A Unicinos faz parte da minha trajetória, tanto acadêmica como profissional. E eu acho que um momento bem marcante para mim foi quando eu comecei a trabalhar na Jexcom. E ali eu passei a ter contato com os alunos. Sem dúvida, foi uma escola para mim. Continuo me relacionando com as pessoas e aprendendo sempre, trazendo isso para o meu dia a dia. Acredito que tudo que eu tenha feito na Unicinos até hoje marca a minha vida e transforma os meus dias. E continua transformando. Agora que eu estou na sala de aula, então, não mais como aluna, e sim como professora. Meu nome é Thaís Mota. Eu fui aluna de Relações Públicas da Unicinos e também faço parte dessa história. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, ao meio-dia e 30. Bom restante de feriadão. E até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.